A festa vai começar! No ar! Camarote! Camarote! Do samba! Não deixe o samba morrer! Os clássicos do samba! Agora, na Super Marajoara! Apresentação, Carlos Magno! Eita galera boa e amiga do samba! Cheguei! Aqui no Grupo Marajoara de Comunicação Para apresentar para vocês mais uma edição do Camarote! Final de semana, Pai D'Egua! Chegamos no último final de semana do mês de agosto! É, meu parceiro! Está indo muito rápido, hein? Que coisa! Já estamos aqui, já no próximo final de semana! Já vamos entrar no mês de setembro, depois de outubro, novembro e dezembro Tchau, tchau 2024! Mas por enquanto, vamos caminhando devagar! É devagar, é devagar, é devagarinho! É devagar, é devagar! É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho! Calma, tempo! Calma, calma, calma! Temos que passar um pouquinho mais aqui, juntinho com vocês aqui Para levar sempre a emoção, para levar a alegria de muito pagode, muito samba Aqui na Marajoara! E ora, você sabe quem está conosco como nosso primeiro convidado Desse final de semana, deste programa, o último do mês de agosto Paulinho da Viola, mano velho! É isso mesmo! Paulinho da Viola é o nosso convidado deste final de semana! E olha aqui, o Paulinho da Viola gravou várias músicas O Paulinho da Viola é um cantor que é conhecido nacionalmente Você sabe do sucesso que fez aí o Paulinho da Viola E nós temos que engrandecer, claro, cada vez mais, tudo que é nosso Porque nós sabemos que tem muita gente por aí que fala do Brasil Que fala principalmente do estado do Pará, da nossa cidade, Belém do Pará Mas não conhece a nossa história E o Paulinho da Viola, e o primeiro álbum de estúdio do sambista carioca Paulinho da Viola, lançado em 1968 pela gravadora Odeon O rapaz, quando ele gravou o primeiro disco, o Paulinho da Viola Eu tinha um ano de idade, mano velho! Nasci em 67, tinha um aninho de idade! É, parceiro! É muita onda! E quem diria, né? Que agora eu iria curtir bacana as músicas de Paulinho da Viola É isso mesmo! É a vida! É a vida que é de galá, meu irmão! Olha, músicas do Paulinho da Viola, Canta, Canta, Milha Gente Que ele também cantou essa música Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida Carinhoso, Coração Leviano Timoneiro, Sinal Fechado Eu Canto Samba Entre outras músicas que o Paulinho da Viola gravou E quando toca, realmente a galera lembra muito E dança de montão Só no caqueado, só no sapatinho, só no samba Esse é o camarote pra você E mais um final de semana fantástico Arrebenta, toca a música aí, DJ! Camarote do Samba Você sabe que a maré não está moleza, não E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação Eu sei que dói no coração Falar do jeito que falei Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Você sabe que a maré não está moleza, não Você sabe que a maré não está moleza, não E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação Eu sei que dói no coração Eu sei que dói no coração Eu sei que dói no coração Eu sei que a maré não está moleza, não E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação Eu sei que dói no coração Eu sei que dói no coração Eu sei como vai ser Eu sei como vai ser Já corri pra todo lado Fiz aquilo que deu pra fazer Esperar por um milagre pra ver se resolve esta situação Minha fé já balançou Eu não quero sofrer outra decepção Você sabe que a maré Você sabe que a maré não está moleza, não E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação Eu sei que dói no coração Falar do jeito que falei Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Dizer que o pior aconteceu Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu Super Marajoara Super Marajoara, na cabeça e no coração do povo. Eu sorria, mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás. Mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás. Ah, quantas lágrimas eu tenho derramado Só em saber que não posso mais Reviver o meu passado Eu vivia cheio de esperança e de alegria Eu cantava, eu sorria, mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás. Mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás. A melancolia aos meus olhos trazem A quanta saudade, a lembrança traz Se houvesse retrocesso na idade Eu não teria saudade da minha mocidade. Ah, quantas lágrimas eu tenho derramado Só em saber que não posso mais Reviver o meu passado Eu vivia cheio de esperança e de alegria Eu cantava, eu cantava, eu sorria, mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás. Mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás. Mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás. Mas hoje em dia eu não tenho mais alegria Eu cantei, eu cantei só pra distrair Aquelas lágrimas que eu já derramei e curti Amei e não fui feliz Mas eu vou deixar de amar para não chorar Cantando assim eu vivo Sorrindo, vou me distraindo Morreu a minha alegria Minha companheira de hoje a mais morreu Morreu a minha alegria Minha companheira de hoje a mais morreu E o Elio dos Santos que em todos os cantos bota pra quebrar Mostrando que é lá da Serrinha e todos são bomba naquele lugar Esse samba da antiga que alegra a vida e não tem idade Desce pra cá pro asfalto e vem alegrado o povo da cidade Eu cantei, eu cantei só pra distrair Aquelas lágrimas que eu já derramei e curti Amei e não fui feliz Mas eu vou deixar de amar para não chorar Cantando assim eu vivo Sorrindo, vou me distraindo Morreu a minha alegria Minha companheira de hoje a mais morreu Morreu a minha alegria Minha companheira de hoje a mais morreu Oi parceiro, vamos lá pro Salgueiro agora É malandro, vamos mudar de clima Lá também tem samba da melhor qualidade Dona fia, dona fia Dona fia, cadê noio? Cadê, cadê? Dona fia, dona fia Dona Fia, cadê oiô? Cadê oiô? Cadê oiô? Cadê oiô, dona Fia? Cadê oiô? Cadê? 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 Cadê oiô? E olha, moleque maneiro, vem lá do salgueiro e tem seu valor Toca cavaco, pandeiro e não parte do alto, é conversador Quem sabe o seu padadeiro é o pandeiro cavaco e tantã Quando ele encontra a rapaziada só chega em casa de manhã Dona Fia, Dona Fia, Dona Fia, cadê oiô? Cadê oiô, dona Fia? Cadê oiô? Cadê oiô? Cadê? 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 Cadê oiô? Quero encontrar esse bomba que em termos de samba é sensacional Para alegrar um pagode que eu estou preparando lá no meu quintal E foi no samba pra frente que eu vi o valente berça pra iôô Mas ele estava indecente deixando um malandro de bomba rolo Dona Fia, cadê oiô? 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 падê oiô? Cadê, oiô? Dona Pia, cadê oiô? Cadê oiô? Cadê, oiô, dona filha? Cadê, cadê? Cadê? Ó o termo, reflоту agora. Dona Pia, cadê, oiô? Cadê, oiô? Cadê, oiô, dona filha? Cadê, oiô? Camarote do Samba Que maravilha, que coisa legal, que coisa Um pai d'égua aqui em Belém do Pará Estamos na Amazônia, mano, velho Estamos na Amazônia, muita gente fala Por que vocês falam égua, pai d'égua? É o nosso linguajar, mano Até eu explicar pra vocês, né? Vai ser difícil, mas égua, tá pai d'égua Só pra você ter uma ideia, né? Tá pai d'égua que tá legal, é que tá bonito É que tá realmente fantástico, bacana de brincar Égua, mano, velho Aconteceu isso mesmo? É um sinal de espanto também, né? Égua, mano, velho, valeu, olha Valeu aquela tua jogada É um sinal de elogio também Ou seja, só você vindo aqui Só você passando um tempo aqui em Belém do Pará Que você vai entender esse nosso égua, pai d'égua, mano E vamos de música, vamos de sucesso Porque aqui esse é o Camarote do Samba AM 1130 Na cabeça e no coração do povo Sou louco o suficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou louco, mas um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quer me maltratar, cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Eu sou louco o suficiente pra apostar na gente Eu sou louco o suficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou louco, mas um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quer me maltratar, cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente E eu tô ficando impaciente Se toca tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Você joga sujo Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Ei, 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 ei Camarote do Samba Vamos treinar com a gente aí Vem com o Cadés Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte que ela não viu que só ela tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto O nome da música é fácil Você tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório e do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório e do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Eu achei que eu tinha maturidade pra isso Eu não tenho nenhuma, onze e pouquinho Te pego na sua casa, eu já tô indo, se arruma Nós dois suados na cama, conversando sobre a vida Sem falar de amor e beijo com gosto da despedida Agimos com a maior frieza do mundo Achei até que eu tava entendendo errado Trai nosso combinado Era pra ser só mais um rolé de boa Mas quando rola química a noite voa Não dava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um rolé de boa Mas quando rola química a noite voa Não dava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Laia, 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 laia Laia, 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 laia Vamos valer a cena, meu peito, baby, baby A fila anda e você volta O que a gente tem, tem tanto sentido Que nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro é pra me achar A fila anda e você volta A fila anda e você volta O que a gente tem é tão definido O que a gente tem Que nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa, cê tá maravilhosa, gente Você some pra me trazer de sorte Eu quero saber se veio pra pintar Já me voltou É hora do show Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, gente Você some pra me trazer de sorte Eu quero saber se veio pra pintar Já me voltou É hora do show Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, gente Estamos apresentando Camarote do Samba Apresentação Carlos Magno E o camarote tem oferecimento de avistão Avistão na esquina da economia Na manhã barata com a Padre Otívio Sempre vendendo barato pra você É o Carlos Santos Só você não sabia, não? Mas eu vou falar pra você É claro que você sabe É o mês de aniversário do avistão O avistão completou 53 anos Olha que padegua, mano 53 anos de avistão Carlos Santos falou Vou fazer o seguinte Eu vou fazer promoção Promoção porque a galera compra o ano todo Aqui no avistão E agora você vai comprar Com desconto sensacional É só você chegar no avistão Na esquina da economia Na manhã barata com a Padre Otívio Que sempre vai ter um promotor de venda Uma promotora de venda Que vai atender você Daquele jeito todo especial Beleza? DJ, fatura Camarote do Samba Voltamos a apresentar Camarote do Samba Já voltei Já estou de volta aqui No Camarote do Samba Ixi, gente Que coisa legal Belém do Pará, hein? Quem tá quente, né? Esses dias tá quente? De vez em quando cai uma chuva Aí a galera fala Só em Belém do Pará Isso Graças a Deus O povo do Sul tá sofrendo Com frio Que não é fácil Sudeste também São Paulo Rio de Janeiro Tá um frio Que não é fácil, meu irmão Lá pra Santa Catarina Então Porto Alegre Deus que me perdoe Tá bom aqui Tá bom Tá bom que eu gosto Dessa quentura mesmo Mete o ventilador em cima Aí depois Se tiver agulicionado Liga o ar um pouquinho Dorme bacana Não Tá bom, Belém do Pará Parei no Pará Parei no Pará Parei no Pará Minha Belém do Pará Não troca é por nada Pode quem quiser morar Aí pro exterior Pode quem quiser morar Fora de Belém Fora do Pará Eu gosto é daqui Igual de Belém Nasci aqui Vou morrer aqui Se assim Deus permitir Vamos de música Vamos de sucesso Aqui No Camarote Galera Super Marajoara Eu prefiro acreditar Do que a duvidar de alguém Eu não sou de criticar Sou de elogiar Falar bem Com amigos Que me deram a mão Aprendi a dar a mão também Ficar sem perder a fé Sem de respeitar ninguém Medir o valor da amizade Medir o valor da amizade Ficar com a falsidade Não vale o que tem Medir o valor da amizade Ficar com a falsidade Não vale o que tem Eu prefiro acreditar Do que a duvidar de alguém Eu não sou de criticar Sou de elogiar Falar bem Com amigos Que me deram a mão Aprendi a dar a mão também Ficar sem perder a fé Sem de respeitar ninguém Medir o valor da amizade Ficar com a falsidade Não vale o que tem Eu pedi Medir o valor da amizade Ficar com a falsidade Não vale o que tem Palavra é coisa abstrata Mas na hora exata Que a verdade vem Quem maldiza a vida alheia Por que o mal semeia E não corre o bem Por isso eu não guardo em meu peito Tudo eu defendo que me magoou Não tenho remoto na minha lembrança Exige a bonança pra quem me ajudou Eu prefiro acreditar Do que a duvidar de alguém Eu não sou de criticar Sou de elogiar Falar bem Com amigos Que me deram a mão Aprendi a dar a mão também Ficar sem perder a fé Sem de respeitar ninguém Medir o valor da amizade Ficar com a falsidade Não vale o que tem Eu pedi Pedir o valor da amizade Ficar com a falsidade Não vale o que tem Se queres que a minha amizade Ou se lealdade Ache mano a mano Nunca me deixe sozinho Chegue juntinho em todos os planos Seja um fiel companheiro Sem dúvidas nem sombras De desenganos O amigo das horas feitas Divide os tormentos As perdas e danos Eu prefiro acreditar Do que a duvidar de alguém Eu não sou de criticar Sou de elogiar Falar bem Com amigos Que me deram a mão Aprendi a dar a mão também Tá sem perder a fé Sem de respeitar ninguém Medir o valor da amizade Ficar com a falsidade Ficar com a falsidade Não vale o que tem Eu medir Medir o valor da amizade Ficar com a falsidade Não vale o que tem Eu prefiro acreditar Do que a duvidar de alguém Eu não sou de criticar Sou de elogiar Falar bem Com amigos Que me deram a mão Aprendi a dar a mão também Cantar sem perder a fé Sem de respeitar ninguém Medir o valor da amizade Ficar com a falsidade Não vale o que tem Eu medir Medir o valor da amizade Ficar com a falsidade Não vale o que tem Camarote do Samba E o maneco aí Boitado no tamborim Teco, teleco, teleco, teco É a batida do maneco Cachigando o tamborim Teco, teleco, teleco, teco Tá na crista do sucesso Até fechar um botequim Teco, teleco, teleco, teco É a batida do maneco Castigando o tamborim Teco, teleco, teleco, teco Tá na crista do sucesso Até fechar um botequim O maneco era um sujeito comportado Educado, sossegado Cidadão, trabalhador Um dia conheceu Carolina Uma doçura de menina E aí se apaixonou Carol não tinha lá Muito juízo Ele ficou no prejuízo Quando o amor chegou ao fim Agora chora no boteco Teleco, teleco, teleco Coitado do tamborim Diz aí Teco, teleco, teleco, teco É a batida do maneco Castigando o tamborim Teco, teleco, teleco, teco Tá na crista do sucesso Até fechar um botequim Vai Teco, teleco, teleco, teco É a batida do maneco Castigando o tamborim Teco, teleco, teleco, teco Tá na crista do sucesso Até fechar um botequim Agora apareceu uma comadre Com pica de madame Maneco se impressionou A galera já falou Sai dessa lama Ela é malandrona Uma tremenda 171 Cuidado que ela vai sujar teu nome Quer levar teu telefone Um barraco e um tamborim Meu Deus do céu Já tá pintando um boteco E o sucesso do maneco Está chegando ao fim Teco, teleco, teleco, teco É a batida do maneco Castigando o tamborim Teco, teleco, teleco, teco Tá na crista do sucesso Até fechar um botequim O enero Teco, teleco, teleco, teco É a batida do maneco Castigando o tamborim Teco, teleco, teleco, teco Tá na crista do sucesso Até fechar um botequim Maneco era um sujeito comportado Educado, sossegado Cidadão, trabalhador Um dia conheceu a Carolina Uma doçura de menina E aí, se apaixonou Carol não tinha lá muito juízo Ele ficou no prejuízo Quando o amor chegou ao fim Agora chora no boteco Teleco, teleco, teco Coitado do tamborim Diz aí Teco, teleco, teleco, teco É a batida do maneco Castigando o tamborim Teco, teleco, teleco, teco Tá na crista do sucesso Até fechar um botequim Teco, teleco, teleco, teco É a batida do maneco Castigando o tamborim Teco, teleco, teleco, teco Tá na crista do sucesso Até fechar o botequim Agora apareceu uma comadre Com fita de madame Maneco se impressionou A galera já falou Sai dessa lama Ela é malandrona Uma tremenda 171 Cuidado que a lavagem Já deu nome Quer levar teu telefone O barraco do tamborim Meu Deus do céu Já tá pintando o cabeteco E o sucesso do maneco Está chegando ao fim É, cumpade Maneco pode Olha isso, cair Vai tomar outra bolada Nas costas A M1130 A M1130 Na cabeça E no coração Do povo Se quiser ser um vencedor Tem que provar que merece Ninguém vai ganhar sem jogar Não dá pra esperar no sofá Na vida querer é poder Pra quem tá disposto a vencer Eu quero te ver chegar lá Quem sabe o que quer vai buscar E tudo de bom acontece Mas tem que provar que merece Tem que provar que merece Tem que provar que merece Se a cabeça não pensa o corpo padece Tem que provar É isso aí É só desse jeito que a gente cresce Mostra aí que tu é brasileiro Que tem sangue de um povo guerreiro Que acredita na felicidade Apesar dessa realidade Meu partido é o samba Sou povo Movimento que só fortalece É por isso que eu digo de novo Tem que provar que merece Tem que provar que merece Se a cabeça não pensa o corpo padece Tem que provar Que merece É só desse jeito que a gente cresce Se Deus permite abrir os olhos Renovando a esperança Sinal que ainda é tempo e o sonho não acabou Quem passa tempestade de cabeça erguida Sempre alcança Sempre alcança vai envergar Não vai quebrar E acredita na felicidade E acredita na felicidade Apesar dessa realidade É só desse jeito que a gente cresce Se Deus permite abrir os olhos É só desse jeito que a gente crescer É só desse jeito que a gente cresce E é só do que a gente cresce Tem que provar que merece Tem que provar que merece Tem que provar que merece Se a cabeça não pisa, o papo padece Tem que provar que merece Tem que provar que merece Tem que provar que merece Alô meu povo É Deus que aponta a estrela que tem que brinhar Camarote do Samba O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O pescador não tem medo, é segredo Se volta ou se fica no fundo do mar Ao ver a morena bonita sambando se explica Que não vai pescar, deixa o mar serenar O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia A lua brilhava A lua brilhava vaidosa de si Orgulhosa e prosa com que Deus lhe deu Ao ver a morena sambando foi se acabrinhando Então adormeceu e o sol apareceu O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Um frio danado que vinha do lado gelado Que o povo até se intimidou Morena aceitou o desafio, sambou e o frio Sentiu seu calor e o samba se esquentou O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia E agora nosso quadro onde nós vamos falar um pouquinho de esportes Aqui no Camarote do Samba, né? Falando de esportes, você sabe que o Clube do Remo Paysandot Estão se virando aí O Clube do Remo conseguiu aí passar para a próxima fase da Série C Graças a Deus vai lutar agora Tem que passar para a Série B, Leão Zerou tudo, zerou toda a pontuação Não tem mais essa de que o Botafogo fez 40 e poucos pontos Não, parou, acabou Está todo mundo zerado E agora a torcida vai de montão para o Mangueirão Com certeza absoluta E você vai acompanhar tudo com os titulares do esportes Não esquece, olha, neste sábado tem Hoje, hoje galera Neste sábado tem Remo e Botafogo da Paraíba no Mangueirão Os ingressos estão todos esgotados, meu amigo Não tem mais ingresso na praça E o torcedor vai fazer uma festa simplesmente maravilhosa E você vai acompanhar tudo com os titulares do esporte Com o Frank Souza, com o Gabriel, com o Luiz Eduardo Aí, no jogo do Paissandu, amanhã tem eu narrando o jogo do Paissandu Paissandu e Goiás Este jogo será lá em Goiânia Lá no estádio Serrinha E você vai acompanhar com os titulares do esporte Então não esqueça, hoje tem futebol E amanhã também tem futebol Aqui na Marajoara Com os titulares do esportes E vamos de música Vamos de sucesso aqui na Marajoara Camarote do Samba Meu poeta, por favor Faça um samba de amor Samba com cheiro de flor Acho que ela vai gostar Mas se ela não cantar Outra vai ficar feliz Coração é terra fértil Novo amor cria raiz Sou fujam a polícia por ela Mas o samba me conforta Se ela me fecha a janela Outra vai ficar bem a porta Sou fujam a polícia por ela Mas o samba me conforta Se ela me fecha a janela Outra vai ficar bem a porta Meu poeta, por favor Sou fujam a polícia por ela Faça um samba de amor Gente merda Samba com cheiro de flor Acho que ela vai gostar Mas se ela não cantar Outra vai ficar feliz Coração é terra fértil Novo amor cria raiz Sou fujam a polícia por ela Mas o samba, por favor Mas o samba me conforta Se ela me fecha a janela Outra vai ficar bem a porta Sou fujam a polícia por ela Mas o samba me conforta Se ela me fecha a janela Outra vai ficar bem a porta Se ela vai secar na chuva Que rega o amor que eu planto Se ela não tem no coração O que eu faço com o meu santo Se ela não merece a dor Que vai morrer no meu pranto Não merece entre samba Meu amor, meu acalanto Meu poeta, por favor Faça um samba de amor Samba com cheiro de flor Acho que ela vai gostar Mas se ela não cantar Outra vai ficar feliz Coração é terra fértil Novo amor cria raiz Sou fujam a polícia por ela Mas o samba me conforta Se ela me fecha a janela Outra vai ficar feliz Sou fujam a polícia por ela Sou fujam a polícia por ela Mas o samba me conforta Se ela me fecha a janela Se ela me fecha a minha porta Se ela vai secar na chuva Que rega o amor que eu planto Se ela não tem no coração O que eu faço com o meu santo Se ela não merece a dor Que vai rolar no meu pranto Não merece o quê? Não merece esse samba, meu amor Meu poeta, não merece nada Não merece esse samba, meu amor Não merece esse samba, meu amor Meu acalanto Meu acalanto Vem pros meus braços, meu amor Meu acalanto Não merece esse samba, meu amor 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 Como está você? Tô vivendo por mim Tô cansado de chorar Não sei mais o que fazer Você tem que me ajudar Tá difícil esquecer Impossível não lembrar De quem? Diz aí você! Você, vem! E você como está? Com o fim do nosso amor Eu também tô por aí Já não sei pra onde vou Quantas noites Alivei a minha dor E me faça, por favor Agora soltei, Renan Vem pros meus braços, vem! Alô, rapaziada Alô, rapaziada Alô, rapaziada Alô, rapaziada Já me der tempo pra viver Vem pros meus braços, meu amor Meus braços, meu amor Teu amor, meu amor Olha a vitória do samba, meu amor Eu também gosto de mais dores Olha o nosso terrelão, compadre E se marca pra depois Olha a praça, alça, 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 alça E se marca pra depois Aquele de sapocaí E essa aqui, meu compadre Nossa com ratinho Meu amor, se fosse assim Vem! Assim Bem calmo E mais sereno Seria bem melhor pra mim Pra mim Um sorriso mais ameno Nosso amor está pequeno Vamos com a gente, por favor! Cada vez mais dispersivo O ciúme é o reino Não se encontra retivo Se entre nós houvesse a paz Dos bons casais Sem receios, sem conflitos Eu acredito que haveria mais amor Não só vocês Mas calor na relação Mas desejo de beber Mas pureza mais cruz Mas amor mais frio Mas não deu terminar aqui Eu vou me tirando do sério Bora com ela Salve o mundo Sofrer, sofrer Mas não deu terminar Camarote O samba Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer Que dessa vez Seja pra sempre Pra que brincar De se esconder Seu amor tocou Eu e você De um jeito assim Tão diferente Por que você não fica comigo Por que você não fica comigo É o tempo Deixa o meu amor te levar Soledão a dois é um castigo É o castigo Sem essa de querer complicar Vamos juntos Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge que não tem Nossa linda Nosso amor é tão lindo E você Longe de mim Eu nunca mei assim Eu nunca mei Eu nunca mei assim Vem cá Me deixa te tocar Quando o seu olhar Meus sentimentos Deixa o ciúme pra depois O amor tem planos Pra nós dois Você mudou Meus pensamentos Por que você não fica comigo É o tempo Deixa o meu amor te levar Seu bolidão a dois É o castigo É o castigo Sem essa de querer complicar Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge que não tem Nossa linda Nosso amor é tão lindo E você Longe de mim Eu nunca mei assim Eu nunca mei assim Solta a voz agora, vai! Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge que não tem Mas o que eu tô sentindo E você Eu nunca mei assim Eu nunca mei assim Super Maraçoara O camarote de oferecimento de Avistão Avistão na esquina da economia Dá uma demorada com a Padre Odíquio O Avistão tá de parabéns Quem ganha o presente é você É? Você quer o que comprar? O seu colchão? O colchão pro seu filho, pro seu neto Pra sua esposa Pra você mesmo aí Pra você dormir bacana Mano velho Tem que ter um colchão legal Você encontra no Avistão Olha só a oportunidade Dez vezes sem entrada No seu cartão de crédito E sem juros Vá até o Avistão Na esquina da economia Na Rua Mano Barata Com a Padre Odíquio Fatura Estamos apresentando Camarote do Samba Apresentação Carlos Magno Camarote do Samba Os grandes clássicos do samba E pagode atuais Só na Super Rádio Maraçoara Já voltei Galera Aqui Na Maraçoara Esse feijão tá cheio Foi Dona Nenê Que me mandou Preparar Eu gosto de essa música Todo final de semana Eu gosto de essa música Eu acho bacana Quando a galera tá preparando Aquele feijãozinho gostoso Bacana, legal Eu gosto Gosto mesmo E você sabe Que um feijão Mano velho É só você É Pegar uma mistura Estar uns dois ovos Bacana Passa na margarina Ou então no óleo Como você queira Não é verdade Você pode pegar Um pedaço de charque Fritar também Comer com feijão Um pedaço de mortadela Ou um bife Uma carne assada Ou um churrasco O que você quiser O importante É você Estar de barriguinha cheia Não é verdade isso? Beleza E o nosso quadro agora São aquelas músicas Que fizeram sucesso Nos anos 90 E você vai acompanhar Aqui na Maraçoara Arrebenta DJ Toca sucesso Aqui na Maraçoara Super Maraçoara Quando a luz do nosso amor brilhar Vai ser bom de se viver Quero junto de você estar Na delícia desse amanhecer Eu sei Que você me faz feliz Eu sei O meu coração me diz Que esse amor é verdadeiro Quero que as suas emoções Tragam para mim só alegria E que a luz do seu olhar Amor Seja a minha estrela Eu sei Eu sei E você me faz feliz Eu sei O meu coração me diz Que esse amor é verdadeiro Quero que as suas emoções Tragam para mim só alegria E que a luz do seu olhar Amor Seja a minha estrela Seja a minha estrela Camarote do samba Veja a minha estrela Vem meu bem Vem me dizer Que já não quero o meu amor Que pra você não sou mais nada Que todo esse tempo Que todo esse tempo foi perdido Que meu amor foi em vão Custa me acreditar Que todo esse tempo Fui enganado por esse amor Que pensei Que pensei Seria eterno E só em pensar Vou acordar Vou acordar e não ter você Sinto que vou morrer E só em pensar Vou acordar e não ter você Sinto que vou morrer Vem meu bem Vem me dizer Que já não quero o meu amor Que pra você não sou mais nada Custa me acreditar Que todo esse tempo Foi perdido Que meu amor foi em vão Custa me acreditar Custa me acreditar Que todo esse tempo Fui enganado por esse amor Que pensei Que pensei Seria eterno E só em pensar Que vou acordar e não ter você Sinto que vou morrer E só em pensar Que vou acordar e não ter você Sinto que vou morrer E só em pensar Que vou acordar e não ter você Camarote do Samba Super Marajoara É que não sobrou espaço Pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Nude mais ninguém Nude mais ninguém Tenho dó De quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva mal não, só tem espaço pra você no coração É que não soube o espaço pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço, não de mais ninguém Tenho dó de quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva a mão não Só tem espaço pra você no coração A M1130 A Marajora fez promoção Nós fizemos sorteio de vários bares de ingressos Olha só que maravilha, né? Pra você aproveitar, assistir um filme bacana Comer uma pipoquinha, levar sua família pra passear Isso também é legal Agora se você quiser cair na onda, cair no pagode, cair no brega Você que sabe cair no rock, cair no reggae Aí você é que sabe, tá beleza? Então fique à vontade na nossa agenda cultural Eu quero é dançar aqui no Camarote do Samba A M1130 No coração do povo Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, boto pra quebrar Levo a minha vida bem do meu jeitinho Sou de fazer, não sou de falar Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, boto pra quebrar Levo a minha vida bem do meu jeitinho Sou de fazer, não sou de falar Quer saber o que tenho pra lidar? Vai fazer você delirar Tem sabor de queijo com docinho O meu benzinho, você vai gostar É tão maneiro, ai, é bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, ai, mineiro faz Quem provar se amar É tão maneiro, ai, é bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, ai, mineiro faz Quem provar se amar Ai, ai, não tem como duvidar Faz, faz Quem provar se amar Ai, ai, não tem como duvidar Faz, faz Quem provar se amar Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, boto pra quebrar Levo a minha vida bem do meu jeitinho Sou de fazer, não sou de falar Eu não tenho culpa de comer quietinho Amiga Aí vai um zum Boto pra quebrar Levo a minha vida bem do meu jeitinho Sou de fazer, não sou de falar Quer saber o que tenho pra lidar? Vai fazer você delirar Tem sabor de queijo com docinho O meu benzinho, você vai gostar É tão maneiro, ai, é bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, ai, mineiro faz Quem provar se amar É tão maneiro, ai, é bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, ai, mineiro faz Quem provar se amar Ai, ai, não tem como duvidar Faz, faz Quem provar se amar Ai, ai, não tem como duvidar Faz, faz Quem provar se amar Ai, ai, não tem como duvidar Faz, faz Quem provar se amar Ai, ai, não tem como duvidar Faz, faz Quem provar se amar Ai, ai, não tem como duvidar A M1130, no coração do povo Só pra contrariar, eu não fui mais na patela Só pra contrariar, não desfilei na portela, olha aí Só pra contrariar, pus a cara na janela Só pra contrariar, eu não fiz amor Só pra contrariar, eu não fui mais na favela Só pra contrariar, não desfilei na portela Só pra contrariar, pus a cara na janela Só pra contrariar, eu não fiz amor Contrariei, sabendo que ainda era mais bela Que tinha malandro ligado na tela Que nunca deu bola, que nunca deu trela Contrariei, revelando o segredo que não se revela Só pra contrariar, ela ainda é mais bela Só pra contrariar, eu não fui mais na favela Só pra contrariar, eu desfilei na portela, olha aí Só pra contrariar, pus a cara na janela Só pra contrariar, eu não fiz amor com ela Contrariei, contrarii, e acho que dei um bico na canela Desprezando o que todo mundo zela Como trufo, joia, escultura ou tela Contrariei, mas dessa castidade abri a fivela Só pra contrariar, ela ainda é dozeu Só pra contrariar, eu não fui mais na favela Só pra contrariar, não desfilei na portela, olha aí Só pra contrariar, pus a cara na janela Só pra contrariar, eu não fiz amor com ela Contrariei, sabendo que ainda era mais bela Que tinha malandro ligado na tela Que nunca deu bola, que nunca deu trela Contrariei, revelando o segredo que não se revela Só pra contrariar, ela ainda é dozeu Só pra contrariar, eu não fui mais na favela Só pra contrariar, eu desfilei na portela, olha aí Só pra contrariar, pus a cara na janela Só pra contrariar, eu não fiz amor com ela Só pra contrariar, eu não fui mais na favela Só pra contrariar, não desfilei na portela, meu bem Só pra contrariar, pois a cara veja dela Só pra contrariar, ela ainda é dozeira Não diga, só pra contrariar, eu não fui mais na favela Só pra contrariar, eu desfilei da portela daí AM 1130, no coração do povo Amigo, não leve a mal, mas isso é o meu dever Se quer namorar minha filha, moça de família precisa saber Comiga na moda antiga, não tem boa vida De encher a barriga e depois correr O véio não é de bobeira, vai pegar você Comiga na moda antiga, não tem boa vida De encher a barriga e depois correr O véio não é de bobeira, vai pegar você Amigo, não leve a mal, mas isso é o meu dever Se quer namorar minha filha, moça de família precisa saber Comiga na moda antiga, não tem boa vida De encher a barriga e depois correr O véio não é de bobeira, vai pegar você Comiga na moda antiga, não tem boa vida De encher a barriga e depois correr O véio não é de bobeira, vai pegar você Senta aí no sofá que eu mandei preparar Disse ver a um chá pra te tranquilizar Quando se acalmar Fale a verdade da sua intenção Cidadão Se for amor que realmente está sentindo Quer casar com ela, quer casar com ela, não está mentindo Eu prometo, garanto, seu boi vai na sombra ficar Além de lhe dar meu consentimento De presente, um luxuoso apartamento Todo mobiliado de frente pro mar Pronto pra morar Porém se for um 7-1, um pé rapado Se meteu no meio de um fogo cruzado Uma bala perdida, cuidado, ela pode te achar Tá vendo aqui na minha casa, é um lar de alegria Eu não deixo entrar pirataria Se assaltar meu cachorro, ele vai te pegar Amigo Amigo não leve a mal Mas isso é o meu dever Se quer namorar minha filha Moça de família precisa saber Comiga na moda antiga, não tem boa vida De encher a barriga e depois correr O véio não é de bobeira, vai pegar você Comiga na moda antiga, não tem boa vida De encher a barriga e depois correr O véio não é de bobeira, vai pegar você Senta aí no sofá que eu mandei preparar De cideira, um chá pra te tranquilizar Quando se acalmar Me fale a verdade da sua intenção Cidadão Se for amor que realmente está sentindo Quer casar com ela, não está mentindo Eu prometo, garanto, seu boi vai na sombra ficar Além de lhe dar meu consentimento De presente, um luxuoso apartamento Todo mobiliado de frente pro mar Pronto pra morar Porém se for um 7-1, um pé rapado Se meteu no meio de um fogo cruzado Uma bala perdida, cuidado, ela pode te achar Tá vendo aqui na minha casa É um lar de alegria Eu não deixo em capirataria Se eu soltar meu cachorro, ele vai te pegar É um vira-lata ruim de aturar Se eu soltar meu cachorro, ele vai te pegar Ele já tá de olho no teu calcanhar Se eu soltar meu cachorro, ele vai te pegar Já matou um pitbull sem sair do lugar Se eu soltar meu cachorro, ele vai te pegar Amigo não leve a mão Menina, vou lhe ser sincero Não quero mais te enganar Não tenho onde cair duro Fiz de tudo pra te conquistar Arranjei um carro importado Uma beca e um celular Na verdade era tudo emprestado Não tenho nem onde morar Te ganhei um paparito, te papariquei Me precisaram vir no trato e me apaixonei Te ganhei um paparito, mas não sei nenhum Por favor, amor, não pense que sou sétimo Te ganhei um paparito, te papariquei Me precisaram vir no trato e me apaixonei Te ganhei um paparito, mas não sei nenhum Por favor, amor, não pense que sou sétimo Te levei no hotel, te amo Te levei no motel cinco estrelas Passei um cheque voador Minha paixão é verdadeira Faço tudo pelo nosso amor Nem te machuou de boa fé Menina, sou louco por ti Mas sou pobre de maré, maré Sou pobre, pobre de maré, desci Te ganhei um paparito, te papariquei Me precisaram vir no trato e me apaixonei Te ganhei um paparito, mas não sei nenhum Por favor, amor, não pense que sou sétimo Te ganhei um paparito, te papariquei Me precisaram vir no trato e me apaixonei Te ganhei um paparito, mas não sei nenhum Por favor, amor, não pense que sou sétimo Menina, vou lhe ser sincero Não quero mais te enganar Não tenho onde cair duro Fiz de tudo pra te conquistar Arranjei um carro importado Uma beca e um celular Na verdade era tudo emprestado Não tenho nem onde morar Te ganhei um paparito, te papariquei Me precisaram vir no trato e me apaixonei Te ganhei um paparito, mas não sei nenhum Por favor, amor, não pense que sou sétimo Te ganhei um paparito, te papariquei Me precisaram vir no trato e me apaixonei Te ganhei um paparito, mas não sei nenhum Por favor, amor, não pense que sou sétimo Te levei no motel cinco estrelas Partei um cheque voador Minha paixão é verdadeira Faço tudo pelo nosso amor Mentir, mas foi de boa fé Menina, sou louco por ti Mas sou pobre de maré, maré Sou pobre, pobre de maré, desci Te ganhei um paparito, te papariquei Me precisaram vir no trato e me apaixonei Te ganhei um paparito, mas não sei nenhum Por favor, amor, não pense que sou sétimo Te ganhei um paparito, te papariquei Aí, gatinha, toma a mão na tua, hein? Eu não sou sétimo, não Gosto muito de você Me deixar assim na mão Só porque eu sou pobre, pobre de maré, desci Estamos apresentando Camarote do Samba Apresentação Carlos Magno E o Camarote Galera tem oferecimento de Avistão, Avistão na esquina da economia Na manhã barata com a Padre Utico Avistão é do Grupo Carlos Santos Vende sempre tudo barato pra você Móvel de sala? Meu amigo, vá direto no Avistão É quem entende de móvel de sala Quer comprar o quê? Guarda-roupa, parceiro? Tu vai andar ainda, boraí? Encontrar um preço mais alto? Vá no Avistão, meu amigo Faça uma pesquisa É, o teu espaço não é pequeno? Tem no Avistão, guarda-roupa pequeno O teu espaço é grande? Tem guarda-roupa grandão, purrudão Pai degol lá pra você comprar No Avistão Epsi, escuta aí Dez vezes sem entrada no seu cartão de crédito Sem juros Que é melhor que isso, meu irmão? Claro que não, né? Então vá até o Avistão Que é o mês de aniversário E tem super ofertas pra você No Avistão Estamos apresentando Camarote do Samba Apresentação Carlos Magno Camarote do Samba Os grandes clássicos do samba E pagode atuais Só na Super Rádio Marajoara Tô de volta aqui no Camarote do Samba Por onde você tá acompanhando o nosso programa? Tá acompanhando pela internet? Olha, a Marajoara tá espalhada nas redes sociais Tá certo? Tá no YouTube, Facebook, Instagram A Marajoara tá no TikTok A Marajoara também tá no M1130 A Marajoara tá nos rádios net No aplicativo também da Marajoara Ou seja, por onde você quiser ouvir a Marajoara Você vai ouvir com um som digital Um som pai d'égua pra você Aqui na Marajoara é assim É assim mesmo A Marajoara sai sempre na frente inovando Entrando na era digital E a galera vem atrás aí copiando, não é verdade? Mas é isso mesmo, né? Coisas boas tem que ser copiada realmente E a Marajoara sempre está à frente de tudo isso E por falar nisso, você que gosta de reggae Tem que acompanhar o reggae Saúde com meu amigo DJ Cristiano Alô, Cristiano! Forte abraço pra você Você que arrebenta aí no programa Reggae Saúde, rapaz Muito obrigado pra você que também Ouve esse programaço sempre aos sábados Começando de 12 horas até 13 horas De meio-dia até as 13 horas O programa reggae Saúde pra você Minha moçada que adora curtir o reggae Pra você que curte o passado é uma parada Você pode acompanhar todos os dias Com Carlos Alberto Belo de Alverga Só musicaço Só música selecionada pra você No passado é uma parada De 15 às 17 horas Aqui na Marajoara E pra você que quer saber tudo o que acontece No Pará do Brasil e no mundo A dica é essa aqui É a província do Pará Você pode baixar a província do Pará Meu amigo aplicativo Pra você acompanhar todas as notícias É fácil, fácil, fácil Vai no YouTube Clique lá A província do Pará E se inscreva E você vai acompanhar todas as notícias Que acontecem no Pará do Brasil E no mundo E vamos de música Vamos de sucesso Aqui na Marajoara Aqui no cabarote do samba Super Marajoara Deixa Desaguar tempestade Inundar a cidade Porque arde um sol dentro de nós Queixas Queixas Sabes bem que não temos E seremos serenos Sentiremos prazer no tom da nossa voz Veja O olhar de quem ama Não reflete um drama não É a expressão mais sincera sim Vem pra provar que o amor quando é puro Desperta e alerta o mortal Aí é que o bem vence o mal Deixa a chuva cair que bom tempo pode vir Quando o amor decidir Quando o amor decidir mudar o visual Trazendo a paz no sol Que importa se o tempo lá fora vai mal Que importa Se o céu é deserto e sem brilho de luar Se o clarão da luz O teu olhar vem me guiar Conduz Conduz meus passos Por onde quer que eu vá Veja O olhar de quem ama Não reflete um drama não É a expressão mais sincera sim Vem pra provar que o amor quando é puro Desperta e alerta o mortal Aí é que o bem vence o mal Deixa a chuva cair que bom tempo pode vir Quando o amor decidir mudar o visual Trazendo a paz no sol Que importa se o tempo lá fora vai mal Que importa Se o céu é deserto e sem brilho de luar Se o clarão da luz O teu olhar vem me guiar Conduz Conduz Meus passos Por onde quer que eu vá Se o céu é deserto e sem brilho de luar Se o céu é deserto e sem brilho de luar Se o clarão da luz O teu olhar vem me guiar AM 1130 No coração do povo Eu era feliz Sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz Pois sem querer Será que tem volta? Eu não dei valor Não me dediquei Ao meu grande amor Como eu passei Tô doente de saudade Tanta curtição Tanta liberdade Quanta azaração Quanta falsidade Tô doente de saudade Tô doente de saudade Eu aprendi Não vale nada Noite parra Madrugada Eu prometi Não te magoar Pode confiar Pode confiar Pois preciso perder Pra aprender a valorizar A mina de fé A mina de fé Eu preciso entender Não se deve largar jamais A mina de fé A mina de fé A mina de fé A mina de fé Eu era feliz Sem saber Sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz Pois sem querer Será que tem volta? Eu não dei valor Não me dediquei Ao meu grande amor Como eu vacinei Tô doente de saudade Tanta curtição Tanta liberdade Quanta azaração Quanta falsidade Tô doente De saudade Eu aprendi Aprendi Não vale nada Não vale nada Dois de parra Madrugada Eu prometi Não se magoar Não se magoar Pode confiar Pois preciso perder Pra aprender a valorizar A mina de fé A mina de fé Eu preciso entender Não se magoar 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 A mina de fé A mina de fé Pois preciso perder Não se magoar Para aprender a valorizar A mina de fé, a mina de fé Eu preciso entender, não se deve largar jamais A mina de fé Camarote do Samba Se a brisa da manhã, de mim se esconder E o sol me procurar, negando me aquecer Vou me queixar pro mar, não fiz por merecer Fiz tudo pra mudar, por te querer Eu quis não te perder, perdi você Um vazio no coração, adeus E no frio da solidão A noite adormeceu, e nem sequer notou Um perverso de mim, de mim me abordou Estou perto do fim, a brisa me empatou E o sol não me despertou Um vazio no coração, adeus E no frio da solidão, a noite adormeceu E nem sequer notou Um perverso de mim, de mim me abordou Estou perto do fim, a brisa me empatou E o sol não me empatou E o sol não me despertou Perdi você, perdi você Perdi você, um vazio no coração, adeus E no frio da solidão, adeus E no frio da solidão, a noite adormeceu E nem sequer notou E nem sequer notou Um perverso de mim, de mim me abordou E no frio da solidão, a noite adormeceu A brisa me empatou O sol não me despertou Não despertou O sol não me despertou Nem despertou O sol nem me despertou Camarote do Samba Estou de volta, estou de volta Aqui no programa Camarote do Samba Nosso quadro agora é o quadro Curiosidade do Samba Vamos falar um pouquinho do Paulo César Batista De Faria, conhecido como Paulinho da Viola Nasceu no bairro de Botafogo em 1942 E desde pequeno gostava de ouvir choros e sambas Assim teve oportunidade de conviver com grandes chorões da época Como Pixiguinha, Jacó do Bandoli e Dilermã do Reis Entre outros, observando a maneira de tocar dos músicos Embora o pai não desejasse que o filho se tornasse músico Este, contudo, o convenceu a lhe dar o violão Instrumento que começou a aprender a tocar sozinho aos 15 anos de idade E logo depois com o violonista Zé Maria Amigo da família que instruiu com o método mais aprofundado E portanto se tornou um grande cantor e um grande músico Paulinho da Viola E é ele que vai cantar novamente aqui conosco no Camarote do Samba Canta, canta, canta pra gente Paulinho da Viola No Camarote do Samba de hoje tem Trama em segredo teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu A coração leviano não sabe o que fez do meu A coração leviano não sabe o que fez do meu Este pobre navegante, meu coração amante Enfrentou a tempestade No mar da paixão e da loucura Fruto da minha aventura Em busca da felicidade A coração, teu engano Foi esperar por um bem De um coração leviano que nunca será De ninguém Mas trama, trama em segredo teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu A coração leviano não sabe o que fez do meu A coração leviano não sabe o que fez do meu Este pobre navegante, meu coração amante Enfrentou a tempestade No mar da paixão e da loucura Fruto da minha aventura Em busca da felicidade A coração, teu engano Foi esperar por um bem De um coração leviano Que nunca será De ninguém Que nunca será De ninguém Que nunca será De ninguém Camarote do Samba Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo De um pandeiro de um tamborim Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo De um pandeiro de um tamborim Sem preconceito Sem preconceito Com mania de passado Sem querer ficar do lado De quem não quer navegar Faça como um velho marinheiro Que durante o neboeiro Leva o barco devagar Tá legal, tá legal Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo De um pandeiro de um tamborim Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo De um pandeiro de um tamborim Sem preconceito Com mania de passado Sem querer ficar do lado De quem não quer navegar Faça como um velho marinheiro Que durante o neboeiro Leva o barco devagar Faça como um velho marinheiro Que durante o neboeiro Leva o barco devagar Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo De um pandeiro de um tamborim Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo De um pandeiro de um tamborim Camarote do samba 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 Quando alguém que não me lembra não se ouve Portela, portela O samba trazendo a alvorada Meu coração conquistou Ah, minha portela Quando vi você passar Senti meu coração apressado Todo meu corpo tomado Minha alegria dobrado Não posso definir aquele azul Não era do céu, nem era do mar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi o rio que passou em minha vida AM 1130 No coração do povo Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu virei seu fã Eu não sabia que doia tanto Uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse quanto dói a vida Essa dor tão doída não doia assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele tá doendo em mim Tá doendo porque eu vou embora galera Tchau, tchau, valeu Foi bom demais a sua companhia Final de semana que vem Se Deus quiser Já no primeiro final de semana do mês de setembro Eu espero contar com você Não esqueça, daqui a pouquinho A bola vai rolar 17h30 no Banqueirão Para Clube do Remo e Botafogo da Paraíba E os titulares do Esportes já estão a postos Pra levar pra você a melhor transmissão esportiva O verdadeiro futebol sucesso do Rádio Paraense E amanhã, amanhã tem Paissandu e Goiás Na Ordem Goiás e Paissandu Direto de Goiânia do Estádio da Serrinha Também com os titulares do Esportes Contamos com a audiência de todos vocês Tchau, tchau galera Valeu Fui Camarote do Samba